salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de brazuca city estamos hoje aqui na cidade como polícia rapaziada é isso aí mesmo estamos como polícia hoje aqui na cidade que eu vou ver que merda nós consegue aprontar aqui como polícia estamos com a companhia de dois cidadãos aparecendo pra você acho que é rio aí pra mim tá aparecendo um monte de bola vermelha ali é onde já ele é um esplêpe é ali onde é o esplêpe seria onde está tendo alguma ocorrência é vou explicar quando está essa bolinha inteira é tráfico quando fica uma bola com uma linha vermelha só é disparo entendeu aí qualquer coisa também pode ficar com o mapa aberto aí tu vê uma que tá próximo da gente uma bolinha vermelha dessa daí aí tu pode marcar a parte da ponte marquei tá pode ficar à vontade aí mas senão vocês veem algum milhante aí vagabundo vamos parar rapaz carro que rápido mesmo hein tá nervado aí não vai ser melhor uai ele pegava 400 esse carro aqui aí tá pegando 280 aí é ignorância então com a polícia hoje bora ver quem que a gente para rapaziada o cara corta caminho aqui eu não acordei por aqui não é gente eu não acordei por aí não eu não eu nunca entrei nesses lugares nunca entrou eu não a gtm não tava gtm com a gente eu acho que ele ficou aqui ó eu não acordei por aqui ó e aí embaixo vamos ver se é agora que a gente pega um vagabundo lá em cima e lá de moto lá eu tô vendo tô vendo milhante lá voa voa de moto voa de moto pode tirar nele viu ele não na moto tá pode tirar da moto quando o indivíduo faz power assim ele rampa muito alto com a moto algo tipo isso real tu pode aplicar código de ciclo do veículo tá entendi acho que a gtm ali né gtm perdeu de vista power aqui não é liberado não então quando ele faz isso pode ficar liberado no pneu e aí então deixa aí o caçadinho ó menor que a gtm é por isso e aí o vagabundo é esse mesmo é liso e você vai ver que a polícia passa aqui rapaz rapaz deu fuga em nós aí eu fuga pelo exame isso aqui dentro do meu inimigo viu tá doida é o rapaz top malgema também já facilita e vai ficar aqui é chuchu beleza hein e agora eu sou menos mas se fosse que fosse no norte tu ia ver os cara subindo morro e a gente atrás que tem esse carro aqui ele fala aquele monte chile lá tranquilo não aqui é bem melhor porque lá filha era o tanto que a nossa opinião era off-road porque os caras só subia morro é louca era só morro gtm gtm a moto e tem a moto e deve estar na contenção é porque aí ela já dá um apoio caso for uma perseguição de moto ela já entra em coisa que o carro não entra coisa boa rapaz vocês são preparado mesmo hein além da gente teve de tentar nós temos a gote nós temos agir que o bairro do bairro do bairro do próprio bairro do bairro do bairro do bairro desde já estávamosny o bairro do bairro do bairro do bairro do bairro do bairro nesse o cara aqui é bom no lago vagabundo tá liso aqui em vagabundo ele buga muito blip ali o emiliante entregando droga de bicicleta a moto aqui pega um vagabundo na frente safado ele que pulou de rampa eu lembro foi ele que pulou a rampa lá o cidadão desta moto por gentileza vagabundo correu lá você vai conseguir pegar esse cara aí né vamos ver se é bom de pilote mesmo 10 cidadão se eu tô ouvindo para aí por gentileza encoste e desce filho não não desce não desce não quando for assim não desce não deixa sempre ele descer primeiro a a a a a urus tá acompanhando a urus tá acompanhando e a urus tá pode tirar a urus pode tirar o que já pegou pão qrr máximo e rapaziada vai dar ruim para aí rapaz você não tá ouvindo o comando da polícia aqui não vai voltar para lá e vai se desembarca aí os caras ali ó tudo só volta ele tava seguindo ele quando está voltando tia pepou pão que sg comando rps tá com o pedaço de ver aqui rapaz e tem uma duas lamborghini urus é o armados estão comprando que a gente também que se ele atira não é miliante cara vagabundo entregou droga ouvir é só é só se tiver é só se tiver arma com ele que a gente vai tirar só se tiver armado ele não pai entendeu o meu parceiro aí ó aí o da parada em também urus vagabundo o polícia que roubeu ele da moto entropela ele ninguém vai ver eu acho que não já faz miliante mandou parar não parou e sair em foto porque ele mesmo em respeito esse banco central com o bom e isso aí é sem vergonha se é por espécie que tem isso aí ó por enquanto não ele estava a urus atirou a urus atirou aquela hora ele estava armado não tava da urus e isso atirou a barulha tirou eu vi eu vi tudinho ele vai levar a gente para lá e se for da mãe ele vai querer fazer para ser beijo ele tá roletando o banco central não desce da da ksv não que eu vou tentar posicionar ela para a gente não não sai tomando a urus passou a urus voltou a urus tá voltando atropela esse tá passando agora próximo motoclube motoclube rapaz eu preciso de uma banda e mandagem tem alguém depois isso aqui não tem ainda não colocar parada aí rapaz tá achando que eu gotar aqui barragem copom barragem rapaz polícia e verbal aí é a urus olha lá ó passando o banco central desceu esquerda ele tá rodeando muito aqui hein ele tá ele tá tá vendo um canto pra poder fazer o desce quebra dele ó voltou a urus lá as duas urus duas urus tá tirando nós eles que atiraram eu atirei nele se ele chegar perto pode tirar te apego bom contingente todo aqui que é sério barragem próxima barragem a urus tá vindo pode atirar não pode atirar lá pode continuar seguindo atrás da gente a urus pode meter bala se tá vendo ela pode meter bala antiga mecânica copom vou acertar essa urus ali gente volta de polícia aqui já tá aí do vagabundo sentindo antiga mecânica atrás tem uma urus com quatro indivíduos acompanhando aqui a gente tudo armado urus vermelho escura são duas urus copom qr uma preta e uma vermelho escura quase preto esse esse vagabundo ainda tá cheio de droga rapaz já perco bom então na escuta rapaz tá uma loucura aqui rapaziada meu deus do céu já perco bom fala nada não só grava eu acho que tem mais de uma acho que tem mais de um de duas urus aí não só grava tá pedindo que ninguém tá respondendo dá um barra ptr e ver quanto que eu sou atendido tem 17 oficiais azul tá atrás tá com ele aberto né qual que é o que é o seu QRA hoje tive porque o seu QRA hoje tive que tá atrás aí é eu não sei não seu nome eu quero que é teu nome é o Zé o Zé se a urus encostar atrás aí você mete bala deles meto bala pode deixar comigo vou arregaçar esses vagabundo passando agora pelo cassino copom sentido barragem tem duas urus do acompanhamento que é CL e com vírus fortemente armados é uma loucura que eu tô falando ali só grava pediu que rr várias ninguém passou na rádio depois só jogar lá no dá o barra ptr tira o print o Zé serviço esse aí armadilha esse aí ele está fazendo jogado é provável mesmo de que tá fazendo isso deve estar vendo um canto para poder fazer a pudesse quebra o que que seria dessa e quebra descer e meter bala na gente olha tá roletando mesmo local toda hora ele fica roletando para os amigos não poder se posicionar só que tu pode ver que ele não tá passando rádio ele deve tá em carro por fora é um filho da puta derruba ele derruba ele fica tranquilo dá por causa da GTM fica tranquilo derruba ele passa o pneu tem que ter dó de sem vergonha senão rapaz falou parado parou é desse jeito mesmo passa em cima que ele vai parar para embaixo é mas dependendo da velocidade a pessoa já vai a óbito vai parar debaixo do camburão vai vai lá para ml a gente não pode mais para reviver para aprender entendeu tiraram tudo da gente rapaz a fuga aqui tá muito louca uma um dos vermelhos e uma preta rapaz é uma vermelha é um vermelho eu acho que ele mostrou o dedo ali não sei se foi dedo ou arma a gente tá próximo ao banco central a gente tá acompanhando o indivíduo por aí ele solicitou que é r e aí eu tô de louros aí tudo nos acompanhando a gente três urus três urus tá três são bandidos no hospital são quadrilha fortemente armada tá quadrilha fortemente armada aí ela é isso são duas urus uma preta e uma vermelho escuro três urus com três 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 a princípio três e aí ó quatro urus meu querido nós tá tudo lascado aqui tá vendo que aquilo dali é de sequestra porque tão mandando parada de sequestra aqui toda hora não é isso aí não é deixa eu te falar se viniante aí deve estar recheada deve ser aviso aviãozinho da favela lá em aviãozinho vai saber gente é mas nem sequer caiu 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 e atirei no milhante gostou tirei maria vambora que rr máximo topo o rapaz é que não tem não ai puta que pariu eu vou subir aqui em cima rapaz tô nem não peguei tudo de cima pegar todos os milhantes tudo que tá lá mucadão você vai ver eles me vê aqui é foda a polícia preparada rapaz vem que não tem não ai puta que pariu é muito burro paraquedas é perda fui chegar perto para poder matar os caras nossa eu sou um policial muito barbota em cara que burro da zero para ele cara não tá de sacanagem essa graça toda a gente vai me lascar entrei o camarada aqui tem três abrir uma chamada mas não soube explicar direito onde que era essa polícia é polícia chegou polícia chegou agora eles vão tentar me levar para o hospital não rapaziada mas eu fui muito burro ali né falar a verdade para vocês tá louco eu fui fazer bonito subir lá em cima para pegar os cara de cima e para papapá 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 a primeira oportunidade pulei lá no segundo prédio morri já decidi que ele fica em cima da eu vou finalizar esse vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito grande vou finalizar no canal quando vocês gostam dos vídeos bem diferenciada assim tem mais eu vou fazer outro vídeo então já fica esperto até para o próximo vídeo entendeu deixou rapaziada valeu falou e fui e se inscreva no canal 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 no